Você colocou um hall de pessoas que estão predispostas a esse tipo de doença, e é uma doença. Por exemplo, você falou da ansiedade. Perfeito. E a OMS, os últimos números da OMS dizem que uma em cada oito pessoas no mundo, e nós estamos ali em 7 bilhões, 900 e tantos milhões de pessoas, ou seja, 1 bilhão de pessoas tem alterações mentais. Perfeito. E a principal é o distúrbio de ansiedade. Perfeito. Sendo que o Brasil, nos últimos 3 anos, foi eleito o país mais ansioso. Mais ansioso do mundo. E pós-pandemia, houve um aumento de 25% nos números pré-pandemia. Infelizmente. A gente está falando de muita gente. Porque até quem não é, e aí você falou, né, do no pain, no gain e tal. Então, você está, está todo mundo entrando nessa. Doutor, desculpa, é... Marcos. Pode chamar de Marcos? Pode. Marcos, posso te falar uma coisa, meu irmão? Eu arrisco a dizer que é difícil um dentista hoje abrir o consultório às 8 horas da manhã, atender o dia todo, fechar o consultório dele às 6 da tarde, e não atender um paciente com doença não-cariosa. Arrisca dizer para você que é mais fácil ele atender todos os pacientes do dia com sinal da doença não-cariosa do que ele atender alguém que está livre da doença não-cariosa, infelizmente. Porque se eu te mostrar, o diagrama, ele é tão, ele é tão, da mesma forma que ele é simples, mas ele é tão complexo no sentido de interação. Então, eu digo para você que, para quem está com o livro aí na mão e está assistindo o podcast, ele está na página 15. Mas a gente vai botar essa imagem aí. Eu vou mandar para vocês, coloca isso. Nesse diagrama, a gente mostra o seguinte. O dentista, ele tem a primeira oportunidade da história de ser um hub de saúde. É um resgate, eu acho, né? Ele não é o centro tratador, mas ele é um hub de conexão. O hub de conexão é até redundância, porque hub significa conexão. O dentista, ele é um hub para conectar profissionais. Eu costumo dizer que a palavra dentista deve ser revista, porque dentista remete a dente. E a última coisa que os dentistas do século que nós vivemos devem tratar é só dente. Nós não tratamos de dente, nós tratamos de gente. Uma luz aí, a Ricardo Tanos. Nós não tratamos de dente, nós tratamos de gente. E o dentista tem essa grande oportunidade de se posicionar como profissional que, além dos dentes, ele pode colaborar com a saúde do paciente. E quando o paciente percebe isso, ele enxerga uma autoridade totalmente diferente. Porque os meus alunos, que passam pelo meu treinamento, os alunos da comunidade Dentista Pro, que é o protagonista, proativo e promotor de saúde, eles recebem essa frase diretamente. Fala, engraçado, nunca um dentista falou isso para mim. Por quê? Porque o dentista formado no Conselho Nacional de Saúde, na LDB, nas diretrizes bases de educação do ensino superior, onde ele fala assim, o dentista deve cumprir esse portfólio de disciplina, está defasado, infelizmente. Porque quando você pega a disciplina de prevenção na odontologia, eu não estou fazendo aqui uma crítica, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva e positiva, não uma crítica destrutiva. Nós temos que entender que a formação do profissional da saúde não estimula a comunicação entre as áreas da saúde. Primeira coisa. Mas no capítulo 4 da resolução que determina a ação do dentista no país, que foi revisada também em 2021, fala que o dentista deve se posicionar com ações interprofissionais. O que é o interprofissional? Eu tenho que saber conversar com o médico. Com certeza. Eu não quero saber mais do que o médico. E eu não vou praticar o exercício ilegal da minha profissão receitando... Eu não quero falar o nome de Marcos Mercer, se quiser editar. Eu não quero me posicionar receitando medicamentos para tratar refluxo. Eu não quero ser o dentista que... Eu não posso ser o dentista que indica um ansiolítico. Mas eu tenho que saber que, na página 208 do livro 3, ansiolíticos influenciam na redução da qualidade salivar. A gente tem que saber. Sedativos aumentam refluxo gastroesofágico. E quando eu tenho um paciente que fala assim, doutor, eu faço uso de esse medicamento, um ansiolítico. Qual é a dosagem? Qual é o colega da medicina que passou? Eu preciso interagir com esse colega. Você já está na fase de desmame? Qual fase que você está? Qual a intensidade? Qual é o uso? A dosagem é correta? Porque, infelizmente, nós vivemos num país que as pessoas recebem uma receita, mas falam assim, ah, hoje eu tomo mal, eu vou dobrar. Ou, de repente, a receita está até vencida, ele nem atualizou. Infelizmente. A automedicação. A automedicação. Isso tem que ser falado. E o excesso de ansiolíticos reduz drasticamente a qualidade da saliva. E eu preciso dizer que paciente com baixa qualidade salivar é zona de risco de doença não cariosa. Porque a saliva, ela tem fatores protetores riquíssimos para o nosso paciente. Não só para as doenças bacterianas, mas também para as doenças não bacterianas. E aí, você gostou desse corte? A conversa está inteirinha lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, curte, compartilha. Se inscreva no canal para receber as nossas notificações. E saber de tudo que o SESC Mais Saúde tem para vocês. E como diz a Rafa Medina... Um beijo e um sorriso.